Tudo pronto para a Bienal do Livro, hoje à noite começando com o Fabrício Carpinejar e a palestra Família é Tudo. Na quinta-feira, então, à noite, nós teremos o Rossandro Klingey com a palestra Quem ama seus filhos, educa hoje para que eles sejam pessoas de sucesso amanhã. E na sexta-feira tem a aba na Viola Caipira e tem também a Leila Navarro falando sobre qualidade de vida. Lembrando da importância de você passar da Biblioteca Municipal, pegar o seu convite e juntamente com o seu convite você precisa trazer dois livros em bom estado de conservação ou então o convite mais cinco quilos de alimentos não perecíveis. Nós conversamos com os palestrantes, fizemos as reuniões de alinhamento, todos eles vão autografar livros, todos eles vão tirar fotos com todo o público presente, então será um evento realmente muito especial. Para cada noite você tem que ter um convite e além do convite você traz os dois livros ou os cinco quilos de alimentos não perecíveis. Os livros são para a biblioteca e também para as feirinhas do sebo e os alimentos serão destinados para a PAI, para a Cáritas e para a Clínica Terapêutica São Francisco. Sempre a partir das 19h30 no Centro de Eventos do Parque da Ufa. muito bom! Obrigado.